Música Muito obrigado, olá pessoal, eu sou o Neomar, o nomezinho ali é um pouquinho grande, Neomar Narciso Borges César Júnior Eu sou psicólogo de formação, eu tenho uma pós-graduação a nível de especialização em Gestalt Terapia Clínica Desculpa, em Psicologia Clínica da Gestalt Eu sou estudante do programa de mestrado, chamado mestrado em Informática em Saúde E nós vamos conversar hoje sobre o tema, o manejo do paciente alcoolista na atenção básica Então, retomando, eu vou estar conversando com vocês a partir do tema sugerido E com os termos que nós temos nesse título A contextualização, o que entendemos por manejo Sobre quem estamos nos referindo nessa web palestra E qual o papel da atenção básica nesse cenário Então, o fato social, divulgado pelas mídias É que realmente os danos sociais causados pelo consumo do álcool no Brasil são elevados Essa matéria que vocês estão vendo é do dia 18 de fevereiro Então é uma matéria bem atual E é só nós colocarmos na internet que nós, se quisermos saber os efeitos sociais do álcool Nós vamos ver que o quadro é esse, danos sociais Eu apresento aqui questões epidemiológicas a partir do relatório global sobre álcool e saúde É encontrado na Organização Mundial da Saúde em 2018 Que diz o que? A população mundial, 43%, usou álcool nos últimos 12 meses Em compensação, a população brasileira usou álcool nos últimos 12 meses, 40% Essa fonte é da CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool Ainda falando sobre questões epidemiológicas E eu faço só um erro ali Ah, tá certo, questões, pensei que eu tivesse lido errado As bebidas mais consumidas no mundo São as destiladas, 44,8% Cerveja, num índice de 34,3% E vinho, 11,7% No Brasil, as bebidas são as mesmas No entanto, as taxas são diferenciadas No Brasil, o carro-chefe é a cerveja, com 62%, seguido das bebidas destiladas, 34% E vinho, somente 3% Então, como eu tinha mencionado nos slides anteriores, o manejo O manejo entendemos por atendimento E entender por atendimento, a gente pode também pensar que esse atendimento Ele acontece a partir do acolhimento Como que a pessoa é acolhida E muitas vezes o acolhimento se dá já na recepção da atenção básica O modo como a pessoa chega e as primeiras informações que ela recebe Dizem muito a respeito do modo como ela vai ser atendida E aí a questão Como a pessoa alcoolista chega até a atenção básica E eu dividi em 4 momentos Ela pode chegar por demanda espontânea Que ele chegando voluntariamente E ele pode chegar muito bem, como eu tinha dito antes, na recepção E no primeiro contato com a recepção Ele relatar que tem problemas com álcool E ali ele pode receber as primeiras informações E também o encaminhamento para o atendimento propriamente dito Ele pode chegar também acompanhado de um parente Também como um apoio Muitas vezes por questões, inclusive, de vergonha Ele pode estar constrangido, envergonhado Por ter que ir até uma unidade básica de saúde Por conta do uso e abuso da substância álcool Ele também já pode estar sendo atendido pela equipe de saúde da família E numa consulta médica, então, ele acaba compartilhando com o médico clínico geral Que ele tem ou está se percebendo com um problema após o consumo de álcool Que em alguns momentos pode ser só um consumo diário Nós vamos estar falando daqui a pouco Ou esse consumo diário passa a ser de uso abusivo E muitas vezes ele também é orientado pelas agentes comunitárias de saúde Que como fazem um trabalho no território Elas já conhecem um pouco a história de algumas famílias do território que elas atendem Então elas podem muito bem perceber Ou pela fala de um parente Ou até mesmo pelo comportamento de uma das pessoas que ela está visitando E ela então pode muito bem orientá-lo a se dirigir até a unidade básica de saúde Para receber o acolhimento Então, ainda falando sobre o manejo Como é feito o atendimento de uma pessoa alcoolista na atenção básica à saúde? Como eu tinha dito, por meio de um acolhimento E esse acolhimento, ele pode ser uma orientação Ou pode ser uma informação Então, só exemplificando Uma pessoa com Com problema de consumo de álcool Ela então se dirige até a unidade básica de saúde Orientada pela ACS Ou voluntariamente Ou acompanhada de um parente Então, na recepção ela compartilha Ou busca informações a respeito de um tratamento para a compulsão ao álcool O segundo passo é que pode ser contactado pela recepção Um profissional técnico dessa unidade básica de saúde Que então fará uma entrevista inicial Nessa entrevista inicial Que pode ser feito muito bem por uma enfermeira Ela então vai estar conversando com a pessoa Para conhecer um pouco o histórico da sua vida E tentar localizar aonde que a substância está complicando a vida dessa pessoa Ela pode fazer uso também Da aplicação de um teste chamado Audit Que é um teste que vai verificar O uso e o abuso da substância álcool para essa pessoa E após a coleta dos resultados desse teste O técnico que está fazendo o atendimento Pode muito bem dar uma orientação Ou fazer um encaminhamento para essa pessoa Ainda falando sobre manejo O que nós entendemos por acolhimento Como eu tinha falado anteriormente Uma escuta qualificada E essa escuta qualificada pode muito bem Ou muitas vezes ela inicia na recepção Então a pessoa ao escutar Esse paciente que está chegando na atenção básica Ela percebe então uma preocupação Ou uma dúvida que ele tenha Ela chama então uma pessoa especializada Que vai estar fazendo a entrevista inicial Para conhecer a história da pessoa A aplicação do teste Audit Para conhecer o padrão de uso dessa pessoa Porque muitas vezes o padrão de uso pode ser tão irrelevante Que não necessita de um encaminhamento Ou de um tratamento Apenas uma orientação Que seria o último passo Orientação e ou encaminhamento A partir dos resultados do teste Audit Paciente alcoolista E aí tem uma grande questão Álcool é droga? Sim Álcool é uma droga lícita Legalizada E muitas vezes tem pessoas que entendem Que se a droga é lícita Se a droga é legalizada Eu tenho que fazer uso Ou eu posso muito bem fazer uso E aí vem uma outra questão Todos que ingerem álcool são alcoolistas? Não Justamente porque o uso pode ser um uso Que não apresente riscos Pode ser um uso mínimo No final do ano Nós temos a tradição de O brinde Então aquela taça de De esfumante É um uso de substância álcool Sim, é um uso de substância álcool Mas não qualifica A pessoa que está brindando Como uma alcoolista Então nós temos Ainda falando sobre o paciente Alcoolista Os resultados do teste Audit Ele Para quem não conhece o teste São dez questões A primeira inicia Perguntando se a pessoa Faz uso de substância álcool A quantidade de consumo que ela faz E aí tem a explicação ali Em dosagens Para a gente entender Que cada substância Vai ter um efeito no organismo De acordo com a sua dosagem E após E também a questão do comprometimento O quanto o comprometimento Do consumo que a pessoa faz Causa danos pessoais Causa danos a terceiros Compromete a pessoa judicialmente E compromete a pessoa Na sua condição de saúde Então Os resultados são divididos em quatro categorias Que no teste está qualificado como zona Então a zona 1 Vai de 0 a 7 pontos E significa o que? Que a pessoa é abstinente Ela não faz uso de álcool Ou ela faz um uso sem risco Na zona 2 De 8 a 15 pontos Significa o que? Que a pessoa tem um consumo de risco Então Tanto na zona 1 Quanto na zona 2 A pessoa vai ser muito bem atendida Na atenção básica A partir de orientações Já na zona 3 Que vai de 16 a 19 pontos O consumo é prejudicial E ela vai então ser atendida pelo médico Da estratégia da família Que poderá fazer muito bem O uso da intervenção breve Que são sessões Que variam de 1 A 3 encontros E ali o médico então Vai ter como Orientar E atender melhor Essa pessoa E de repente até Buscar os motivos Cujos quais ela está fazendo Esse uso prejudicial A sua saúde E na zona número 4 Que vão de 20 a 40 pontos Caracterizando a dependência A dependência Necessita de um atendimento especializado E na rede nós temos o CAPES Centro de Atenção Psicossocial em Alcoidroga Que é o dispositivo próprio Para atender pessoas Nesse tipo de comprometimento Paciente alcoolista Então nós temos a intoxicação Alcoólica aguda Que a pessoa ingere Uma quantidade de álcool Superior A sua tolerância Passando a apresentar Um comportamento diferenciado Do estado De seu estado Na ausência do consumo Então Podemos muito bem entender Pelo comportamento de embriaguez O paciente alcoolista Com síndrome de abstinência Alcoólica Então A síndrome de abstinência Alcoólica Ela é caracterizada Pelo conjunto de sinais E sintomas Que podem apresentar Várias gravidades De acordo com Com a abstinência Ao consumo De álcool É importante que nós Saibamos Que a presença Da abstinência É um forte indicador De dependência Então se a pessoa Já está com um quadro De dependência Não necessariamente Ela precisa apresentar Aquela Aquela famosa Tremedeira Que é um dos sinais Do delírio tremens Não necessariamente Ela precisa apresentar Esses sinais Esses sintomas Basta ela não conseguir Fazer nada Sem fazer uso Da substância álcool E isso aí É muito bem Identificado No teste No teste Audit Então Temos aqui Ainda falando Do paciente Alcoolista Eu já fiz Alguns cursos No telesaúde E no curso Antitabagismo É apresentado Dois autores Quando eles falam Da questão Dos estágios Motivacionais Esses autores É o Prochaska E o Di Clemente Que em 92 Então Apresentam Esse estudo Que se chama Modelo Se chama Modelo Transteórico Porque eles fazem Análise De Vários Eles fazem Análise De várias teorias Da Psicologia E com isso Eles acabam Tirando Essas cinco etapas Aí Que eles perceberam No desenvolvimento Do Da Mudança De comportamento Então Nós temos O Estágio Pré-contemplativo O estágio Pré-contemplativo Ele é caracterizado Né Pelo comportamento Da pessoa Que Não identifica Que aquele consumo Que ela faz De álcool É prejudicial A sua saúde Então Ele não entende Que a substância Álcool Né No modo como Ele consome Que isso traga Um agravo A sua saúde O Estágio Contemplativo Ou estágio Contemplação Ele acredita Ele percebe Que Realmente A A bebida Está Atrapalhando Ele Nas suas Relações Sociais Está atrapalhando Nos seus Compromissos De trabalho Né Ele percebe Que muitas vezes Ele já Quando vai Numa festa Ele precisa Fazer uso Da substância Álcool Senão Ele não se sente Confortável Mas ele ainda Não parou De beber O terceiro estágio Que é Que é o estágio Chamado preparação É justamente Aquele estágio Quando ele já Começa a se dar Conta Né Do Comprometimento Que ele está tendo Com a substância Álcool E sendo assim Ele Mais ou menos Marca uma data A partir de De tal De tal data Ou então Eu vou procurar Uma consulta Né Ou na Ou na Atenção básica Ou também No CAPSAD Porque o CAPSAD Também É um serviço Porta aberta Mas o interessante Que se faça Seja justamente O encaminhamento Da pessoa Pela atenção Básica Que a pessoa Passe Pela atenção Básica Que é a referência De saúde Do município E depois De acordo Com a avaliação Né E a orientação Seja feito Devido encaminhamento O quarto passo É o passo Da ação A partir desse momento Ele não vai Mais fazer uso Da substância álcool E o quinto passo É a manutenção Então ele já está Num período Aproximado De três meses Sem o contato Da substância álcool E ele pode Muito bem perceber Que existem Outros momentos Outros motivos De prazer Que já não mais O uso Da substância álcool Existem Existem alguns teóricos Que vão trazer Um sexto passo Chamado Chamado De Recaída Eu não trabalho Eu trabalho no CAPSAD Ou melhor Quando eu trabalhava No CAPSAD Eu não fazia uso Desse sexto estágio Justamente Para não Deixar como A recaída Sendo um passo Obrigatório Por que? Se nós temos No No uso Da bebida alcoólica O fato dela ser Uma substância Legal E muitas vezes Por ela ser Uma substância legal Ela é usada E abusada Se Eu trabalhasse Ou os meus colegas Nessa Né Com esses estágios aí E salientássemos A recaída Nós temos A preocupação De que Algumas pessoas Entendam Que a recaída Ela Fosse Obrigatória De aparecer O que nós Utilizamos Nas nossas falas Lá no CAPSAD Em Palhoça É justamente Que A recaída E em primeiro momento Nós trabalhamos A questão de lápis Lápis seria Um breve Escorregão Assim Um tropeço E a pessoa No dia seguinte Ou daí A dois dias Voltaria As suas condições Sociais Ou de trabalho Naturalmente Como era Antes E a questão Da recaída É voltar Aos velhos hábitos A recaída Ela Não faz somente Parte Do tratamento Como ela também Faz parte Da doença Então É por isso Que é chamado De manutenção Porque É um momento Cujo qual A pessoa está Se experienciando Diante de diversos Prazeres da vida Mas não mais A partir do uso Da substância álcool Bom gente Considerações finais Eu coloquei Esses tópicos Só pra Frisar Que a dependência Ao álcool Ela é uma doença Tratável O paciente Alcoolista Ele Não é um doente E sim Ele está doente Por que Que é utilizado Esse termo Referente Ao Não ser Um doente E estar um doente Não ser um doente Pela questão Do estigma Anteriormente A pessoa Alcoolista Ela Ela era tratada Como um Um vagabundo Como uma pessoa Que não tem o que fazer Por isso bebe E se entende Que não Existem coisas Na vida dela Cujas quais A pessoa não consegue lidar E ela encontra Como resposta O uso Da bebida alcoólica Então O uso da bebida alcoólica Como uma substância Legal A pessoa Então Tem um livre acesso E tendo um livre acesso Ela pode fazer uso Ou em locais próprios Para isso Como bares Assim como O consumo Em casa Então Nós precisamos Trabalhar com essa pessoa Na questão De que É uma doença E a pessoa Está passando Por aquele problema Cujo qual Existem tratamentos Para que ela retome As suas condições Naturais De saúde A questão Mais uma vez Colocando que O álcool É uma doença Sim O álcool Desculpa O álcool é uma droga Sim O álcool é uma droga E naturalizando Essa questão Do álcool Sendo uma droga Eu trouxe Alguns exemplos De que Para certas pessoas A lactose Também é uma droga Para outras pessoas O glúten Também é uma droga Por que? A partir do momento Cujo qual O meu organismo Apresenta Uma intolerância Aquela substância Então são exemplos Porque no momento Que a gente fala Para a pessoa Que faz uso De álcool Que ela não pode beber Que aquilo é errado Em algum momento Ela pode Querer nos testar Ela pode inclusive Não acreditar Porque o vizinho Bebe e não tem Esse problema Então é importante A gente estar Conversando com ela Inclusive trazendo Outras maneiras Existem crianças Que possuem diabetes E infelizmente A Páscoa É um momento Cujo qual A presença Do chocolate Caracteriza A festa Só que tem crianças Que não podem Comer chocolate Assim como Pessoas que não Podem comer glúten Então é importante Que a gente mostre Esse outro lado Que não é só O álcool Que é tão prejudicial Assim a saúde E que no organismo Ele Ele acaba agindo Como uma droga Que outras substâncias Também Em consumo De acordo com certos Organismos Apresentam Intolerância Ainda nas considerações Finais Eu trago aqui Umas propostas E uma delas É a presença De grupos Terapêuticos Não necessariamente Grupos Anti-álcool Ou grupos Não Mas um grupo Que não identifique Necessariamente A substância Mas o grupo Que identifique Uma questão Terapêutica Então Uma das minhas Sugestões É fazer um grupo Terapêutico Uma oficina Terapêutica Sem necessariamente Tocar no tema Álcool Que as pessoas Não se reúnam Para falar Sobre álcool No momento Que elas se reúnem Para falar Sobre álcool A celebração Continua ali Então Uma das Minhas propostas É justamente Estar Nas unidades Básicas De saúde Na atenção Básica Estarmos Reunindo grupos Não precisa ser Muito grande Talvez umas Dez pessoas Quinze pessoas No máximo Justamente Para que Possamos Estar Falando Sobre outros Temas Motivando O sentido Da vida E com isso Fazendo que Elas percebam Que existem Outras formas De prazer E de se conviver Bem consigo mesmo E que Os problemas São Todos nós Temos problemas Uma das questões É como nós Lidamos com esses problemas E que A substância A Beber Não é Uma solução De resolução Desses problemas A pessoa pode beber Que o problema Continuará lá E depois que ela Recuperar a condição De saúde O problema Vai estar lá Atenção básica Acolhe Atenção básica Atende Atenção básica Encaminha Atenção básica Promove condições De saúde E previne O ser humano Contra O adoecimento Eu Estou mostrando Agora aí Os sites De pesquisa Onde eu Fiz uso Para coletar Algumas informações Das quais Eu apresentei Aqui E é bem Interessante Todos esses Três sites Inclusive Tem outros Mas eu fiz questão De colocar Esses três Porque foram Os principais sites Que eu acessei Então nós temos O site do Centro Brasileiro De informações Sobre drogas Psicoativas Que tem ali Uma sessão Referente A substância Álcool A Secretaria Nacional De políticas Sobre drogas E nós temos Também O centro De informações Sobre Sobre saúde E álcool Que é o CISA Onde eu tirei Aquelas informações Sobre O padrão De uso Agora aqui Estou projetando As referências Que eu fiz uso E teve um Um autor Que eu não Não mencionei aqui Mas eu acho Que o nosso tempo Ainda permite O Freud Quando o Freud Ele escreve Essa obra Chamada Introdução Ao Narcisismo Eu só vou retornar Aqui O slide Na consideração Final Quando a gente fala Sobre o paciente Alcoolista Não é Um doente Sim está Um doente Em alguns momentos As pessoas Que tem O problema Com a substância Álcool Elas são Marginalizadas Elas não são Entendidas E o fato De eu ter feito A leitura Dessa obra Do Freud É que Nessa obra Ele apresenta Uma questão Que eu considero Muito interessante Para o O atendimento Com pessoas Com compulsão Ao álcool É que justamente A questão Da subjetividade E o Freud fala Nesse livro Que no momento Que eu dou Subjetividade Ao outro Eu o torno Um semelhante O que eu quero dizer Com isso E por que eu trago isso É a questão Da empatia Eu preciso Apresentar Um acolhimento E um atendimento Empático Para que a pessoa Entenda O quanto Eu estou disponível Naquele momento Para escutá-la E para entender O seu problema Ok Em alguns momentos Pode parecer difícil Nós nos colocarmos Na condição De um etilista De um alcoolista Quando a gente Nunca fez uso Dessa substância Se for difícil A gente pode Ter um conceito Da psicologia social Chamado alteridade E alteridade é Eu não consigo Me colocar No lugar do outro Porque eu nunca Vivi essa experiência Mas eu posso Reconhecer E torná-lo Um autêntico De que naquele momento Ele possui Alguns problemas Com os quais Ele não consegue resolver E ele então Busca uma solução Imediata Na substância álcool Então Precisamos sim Reconhecer No outro Um semelhante E não Banalizá-lo Pelo comprometimento Que ele está tendo Naquele momento Com a substância álcool E perceber Que de repente O simples fato De ele ter ido Até a atenção básica Procurar Uma ajuda Procurar Uma informação Já é um momento De urgência E Sem sombra de dúvidas No momento Que essa pessoa Se sente Acolhida Ela já Se sente Ela já se faz Disponível Para O próximo momento Que é O acolhimento E também O tratamento Então Só para explicar O motivo De eu ter colocado O Freud Ali E não tê-lo Mencionado Em nenhum Dos momentos No slide Que eu apresentei Então agora Estou Aberto Para perguntas E Vou ficar muito feliz Se eu conseguir Responder As perguntas Que vocês Nos fizerem Aqui hoje Interestrante Porto Seguro Fez uma colocação Que os estágios Aqueles cinco estágios Que o palestrante Estava falando Eles são bem parecidos Com os do tabagismo Perfeito Na verdade Do curso que eu fiz Antitabagismo Pelo Telesaúde Eu vou dizer Que são eles São eles São esses cinco Estágios Quando a pessoa Quando o fumante Ele Ele não percebe Que o cigarro Está sendo prejudicial A saúde Então Se ele não percebe Que o cigarro Está sendo prejudicial A saúde Ele não vai parar De fumar O segundo estágio Que é a contemplação Ele percebe Que já Não tem mais Aquele fôlego Que de repente Para subir Alguns lances de escada Quando ele chega No final do seu percurso Ele já se sente Meio que na fadiga Com dificuldade de respirar Mas mesmo assim Ele não Não larga O cigarro No terceiro estágio Que é A preparação Ele então Faz um ensaio Ele faz um ensaio Em pensar Não Eu vou Até a atenção básica Eu vou falar Com o médico clínico geral Eu vou Iniciar O programa Antitabagismo Mas ele Efetivamente No momento que ele Parou de usar É que nós É que o Os autores O Prochaska E o De Clemente Percebe que ele Já está na ação Ele já não está mais Fazendo o uso Do cigarro E depois A manutenção É quando Ele consegue Se distanciar Desse não uso Em alguns momentos Principalmente No cigarro Ele Ele faz o uso De adesivos Ele começa a tomar Algumas medicações Justamente para conter A ansiedade Por que? Porque acredita-se Que o cigarro Também Uma das funções Do cigarro Para algumas pessoas É No momento de muita Ansiedade Elas fazem uso Do cigarro Não sei se eu consegui Responder A sua pergunta Mas Ela contempla Aquilo que O material Do telesaúde No curso de Antitabagismo Ele nos apresenta Uma outra questão Só para Aproveitando Também Essa etapa Dos estágios É que Eu não toquei No tema Redução de danos Por que? Porque eu Eu e A equipe Com Cuja qual Eu tive a oportunidade De trabalhar Em Palhoça No CAPSAD Nós conversamos Muito sobre Essa questão Da redução Da redução De danos Sob o álcool Por que? Por questões De cultura Dessa substância E também Das diversas maneiras Cujas quais Ela é Utilizada Uma das orientações Que alguns profissionais Técnicos fazem É que a pessoa Está usando lá Três dedos De De destilado E ela coloca Então Um dedo Uma medida De um dedo De água Para Quebrar Um pouquinho O efeito Do álcool Só que nesse momento Tem pessoas Que dão outras ideias E as outras ideias É E se eu colocar Um refrigerante Da marca Coca-Cola Aí ele vai fazer Cuba E Cuba É um tipo De bebida E se eu Ao invés de Colocar água Eu colocar Suco de laranja Aí ele vai estar Fazendo uma bebida Conhecida como Hi-Fi Então E também Por Por atendimentos Perceber Que tem muitas pessoas E elas mesmas Revelam Que um copo É muito E que dez copos São poucos Então A redução De danos Na substância Álcool Eu acho que ela deve ser Muito bem pensada Muito bem Articulada E também O profissional Que está Acompanhando A pessoa Nessa configuração Da redução De danos Ele também Tem que estar Consciente De que Nessa prática Ele não está Incentivando O paciente Ao uso Mas ele está Fazendo com que Esse uso Seja Diminuo O potencial Álcool Seja diminuído Diante Da substância Só que também São feitos acordos E esses acordos São Quantas doses A pessoa Só um Exemplo A pessoa Toma um litro De De destilado Por dia Ela toma um litro De cachaça Por dia Então Dá para entender A redução De danos Se ela Tomar Meio litro De cachaça Por dia Ainda fazendo O uso Do suco De laranja Ou Do refrigerante Só não vai dar Para entender Se ela continuar Fazendo uso De um litro Adicionando Esses Esses Outros líquidos É Município de Terra Roxa Quando consideramos Que o paciente É alcoolista Joia Por isso Muito boa A sua pergunta Deixa eu só Localizar Aqui Ali No audit Quando nós Identificamos Que a pessoa É alcoolista A partir Talvez A partir Da zona 3 O uso prejudicial Na verdade Na verdade A zona 2 O consumo De risco Quer dizer O uso Que a pessoa Está fazendo Da substância Álcool Já está Colocando Essa pessoa No risco Essa pessoa Pode Não sei que nós Temos leis Eu gostaria De aproveitar Esse momento Eu não sei Se é do conhecimento De todos Meu não era Mas ao me preparar Para fazer Essa palestra Dia 18 de fevereiro É considerado O dia nacional Do combate Ao alcoolismo Então Esse modo De beber Recreativo Que é Mais ou menos Assim Os pilotos De Fórmula 1 Após Cada competição Cada prova Eles vão fazer O brinde Lá com a Champanhe E eles utilizam A champanhe De um modo Recreativo Eles não saem Embriagados Do pódio Eles jogam Nos seus colegas Eles jogam Um no outro Então Não caracteriza Um consumo De risco Já na zona 2 A pessoa Ela pode ter Uma predisposição Para E também Se considera O consumo De risco Quando ela Faz uso De um termo Na língua inglesa Que se chama Binge drink Que significa O que Eu só vou beber Sábado e domingo Eu só bebo Dois dias na semana Mas o consumo Que eu faço Da substância álcool Nesses dois dias Da semana Equivale A eu ter tomado Todos os dias Então Então Muitas vezes Os sintomas Da doença Vão começando Aparecer Justamente Quando eu faço Um uso Que no teste Do audit Apresenta como resultado De 8 a 15 pontos Então eu já estou Fazendo um consumo Já estou fazendo Um uso De risco E isso já começa A ficar comprometedor E aí Sem sombra de dúvidas A zona 3 Que é de 16 a 19 pontos E a zona 4 De 20 a 40 pontos O Jacob vai caracterizar A dependência alcoólica Joia Município de Fraibur Pessoas que já foram Internadas várias vezes O que a atenção básica Pode fazer Se ela voltar a beber? Então Acho que o primeiro momento É Mostrar que Que reconhece Que é difícil A dificuldade No momento que ela é reconhecida Ela passa a ser Legitimada Então A dificuldade que você tem De beber Mas o fato de você Já ter vindo aqui Então O que eu quero dizer com isso? Que é Importante nós Nós ressaltarmos Os pontos bons Nas pessoas E talvez Pensarmos em fazer Um encaminhamento Para Para a média complexidade Para um CAPS-AD Por que? Não que isso já não possa ser Realizado Mas Se a pessoa já teve Várias internações E ela continua Seria interessante Inclusive Que ela conhecesse Uma outra equipe E que uma outra equipe Conhecesse ela Para que Pudessem ver Quais são os gatilhos O que está acontecendo Na vida dessa pessoa Que está oportunizando A ela Continuar fazendo O uso da substância álcool Em algum momento da vida Ela consegue Um estágio Um período de abstinência Então Mostrar para ela O quanto ela também É forte Porque ela consegue Ficar 30 dias Sem beber E dentro dessa equipe Do CAPS São feitas Oficinas São feitos Os grupos terapêuticos O pessoal debate Bastante Não só a substância álcool Mas As questões Muitas vezes Que Leva Uma pessoa A fazer uso Do Do álcool A atenção básica Como eu tinha falado antes Ela é a porta De entrada Ela tem ali A equipe De estratégia de saúde Da Da família Mas tem Um determinado momento Que É interessante Levar Para média complexidade Justamente porque É uma equipe Que está lidando Só com esse tipo De De questão Só com esse tipo De De complexidade Então Até As oficinas São direcionadas Para isso Os grupos terapêuticos São direcionados Para isso As próprias psicoterapias Ou melhor A própria psicoterapia Os atendimentos clínicos São voltados Justamente Para essa questão Então Reconhecendo Inclusive Que A atenção básica É a porta De entrada Ao acesso De outros serviços Então A pessoa já Teve na alta complexidade Que foi uma internação Hospitalar Então Agora que ela Teve alta Precisamos O que? Dar sequência A esse tratamento Com o que? Com O público De profissionais Que possui A média complexidade Principalmente No Capes Alquidroga É Pessoas que fazem Tratamento Psicotrópicos Como que a bebida Alcoólica Ela reage Nesse organismo Então Nós Temos um grupo Lá no Capes AD Chamado Chamado Grupo Prevenção A Recaída E é um grupo Que nós temos Dez encontros O primeiro encontro São dez encontros Temáticos E depois A gente fecha O ciclo Com uma avaliação Dos usuários Do serviço E nos reestruturamos Para a semana seguinte Abrimos um novo ciclo O primeiro ciclo Ou melhor O primeiro encontro De cada ciclo Chama-se Adesão ao tratamento Então Quando surgiu Esse grupo Ele foi Idealizado por mim Na condição De psicólogo E da farmacêutica Alexandra E nós pensamos O que? Existe uma intoxicação Uma intoxicação Da substância álcool E também existe A intoxicação Comportamental É importante Que a pessoa Saiba Que no momento Que ela inicia Um tratamento Com psicofármicos Ela tem que Evitar Certas coisas Principalmente O uso Da substância álcool O terceiro O segundo Encontro Nosso Desculpa É justamente Sobre a interação Medicamentosa Então a gente Explica Que tem certos Tipos de Remédios Que não podem ser Utilizados O remédio E a substância álcool Então Nesse momento Quem se fazia presente Na fala principal Era a farmacêutica Justamente Pela Pela condição De saber Que ela possui Na questão Medicamentosa E nas questões De interação Ao medicamento Tinha aqui É o município De Guaramirim Comunidades terapêuticas São válidas Para alcoolistas? Ok Comunidades terapêuticas A gente precisa entender Que a comunidade terapêutica Ela não faz parte Do entendimento De RAPS O que é RAPS? Rede de atenção Rede de apoio Psicossocial Mas Elas são válidas Em um momento Que a pessoa Sai Do convívio Do território Cujo qual Ela possui ali Condições De hábitos Ela conhece Pessoas E ela também Conhece lugares Propícios Ou lugares Cujos quais Ela bebia Quando ela está Fazendo também Um Quando Esse consumo Passou a ser Muito nocivo A ela Ou Quando Ela está Trazendo risco A outras pessoas É interessante Entender Que a Comunidade terapêutica Ela realmente Assim Ela é um Vamos dizer assim Um residencial De acolhimento De curta permanência Mais ou menos Como um Pit stop E Também É necessário Entender O que Essa pessoa Foi fazer Na comunidade terapêutica Ela pode Muito bem ter ido Obrigada Para lá Por conta Dos familiares Ela fica Um período Lá Estimado Em nove meses Que é o que A maioria Das comunidades terapêuticas Apresenta Como Um projeto De tratamento E quando Ela retorna Ela vai Comemorar Muitos insucessos Se dão A partir disso A pessoa Sai de uma comunidade Terapêutica Fica um ou dois dias Sem o uso E Passa perto De lugares Cujas quais Tem a substância Álcool Ela encontra pessoas E ela começa a ter Os hábitos corriqueiros Que a levavam ao uso Então Eu não sei se eu consegui Responder na íntegra A sua pergunta Mas Que tipo de terapêutica Eu acho que Convém Retornar Essa pergunta Para quem me fez Que tipo de terapêutica Está sendo Ofertada Nesse centro Tem psicólogo Tem assistente social Tem médico clínico geral Tem enfermagem Como que está sendo Essa logística Aproveitando Tocando nesse tema Algumas comunidades terapêuticas Fazem uso De um De um De um manejo Ali Chamado Laborterapia Laborterapia Não é trabalho Laborterapia Não é Deixar a cabeça vazia Ou melhor Não é deixar a cabeça Ocupada A laborterapia Nós encontramos Inclusive Em CAPS Em CAPS I CAPS AD E CAPS transtorno Quando a pessoa Só um exemplo Ela faz uso Da Orto terapia E é feito O técnico Que está acompanhando As pessoas Na oficina de orto terapia Ele consegue Vincular Aquele Aquele cuidado Da pessoa Para com A horta Com a semente Com a planta Com a terra E voltar Esse cuidado Que ela tem Com aquele cenário ali O cuidado Que ela necessita ter Para com ela mesma Eu acho Importante Frisar Isso aí Porque não é só Botar alguém Para trabalhar Que vai manter A cabeça Ocupada Então Tentando Organizar Minha resposta Que tipo de terapêutica Oferece Essa comunidade É que eu estava Me dando conta Aqui De um manejo Que eu acabei fazendo Há uns anos atrás Lá no CAPS Nós recebemos Uma pessoa Sob efeito Da substância álcool E a pessoa Veio com Várias queixas Inclusive Se justificando Que não estava Vindo ao serviço Não estava Vindo no Grupo terapêutico Justamente Porque ela não Tinha dinheiro Para poder Pegar o Transporte público E ir até o CAPS E ela morava Realmente De fato Numa Região Bem distante De onde fica O CAPS Adela de Palhoça E Conversando Com a pessoa Eu perguntei Como que ela Conseguia dinheiro Para comprar A bebida E ela se alterou Comigo Porque ela disse Que eu teria Dito a ela Que para a bebida Ela tinha dinheiro E eu Esclareci Que em nenhum momento Essa foi A minha pergunta Muito menos A intenção Da minha pergunta A intenção Da minha pergunta Era como De que maneira O modo Cujo qual Ela conseguia Dinheiro Para comprar A substância álcool E ela foi bem honesta E me falou Eu faço A pessoa do bar Faz fiado para mim E nesse meio tempo Na época A gente estava Com o prontuário manual Eu falei Se o senhor Me permitir Eu vou Apontar aqui Que o senhor Consegue a substância Álcool No bar Porque o dono Do bar Ele faz fiado Eu lhe pergunto O ônibus Que o senhor Pega O motorista Faz fiado Aí ficou Me olhando Com uma cara Assim Não O Uber Que o senhor Pega Faz fiado Não O táxi Que o senhor Fosse pegar Iria fazer fiado Para o senhor Vir ao tratamento E ele me respondeu Que não Falei assim Então Eu estou agora Colocando no seu prontuário A necessidade Do senhor Ter vale-transporte Para que o senhor Possa vir aqui no CAPES Fazer o tratamento O que acontece Na semana seguinte Ele retorna ao CAPES Sóbrio Barba feita Todo elegante E ele começa então A participar Das oficinas E dos grupos terapêuticos E a gente consegue então O vale-transporte Legitimando que Nós precisamos fazer A nossa parte Enquanto serviço público Que é oportunizar Esses acessos Sendo um deles O vale-transporte Então Eu acho que Primeiramente Eu só tenho A agradecer O convite Que me foi feito Pela equipe Do telesaúde Agradecer o pessoal Que Que nos assistiu Hoje Agradecer as perguntas E Também eu quero Agradecer Aos Meus colegas Que me oportunizaram Estar aqui Né Esse material Eu não montei sozinho Eu tive A colaboração De vários colegas Da área da saúde Lá de Palhoça Né E E Também agradecer As pessoas Que estão agora Lá no Meu lugar Porque o serviço Não pode parar No território Né Para que eu estivesse aqui Né Alguns colegas Tiveram que ficar Cobrindo a minha A minha ausência lá E Me coloco A disposição Por meio do Do Telo Saúde Quando precisarem Né Pode mandar as perguntas O que eu não souber Responder Eu tenho uma equipe Excelente lá Para estar Contribuindo Eu tenho uma equipe Eu tenho uma equipe Eu tenho uma equipe